Música Atravessar Portugal de Norte a Sul, a correr para despertar ideias, sonhos e a criatividade de cada português. Um dos fundadores da associação Acredita Portugal e terminou neste sábado uma maratona de 800 quilómetros que ligaram Caminha a Sagres. O objetivo foi aperceber-se do sentimento empreendedor dos portugueses. Música 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 Música